Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor Ele é tão manso, cuida dos corações Ele entrou em casa, Ele está na mesa Ele nos observa, sabe que o esperamos E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Já arrumamos a casa E perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Toma o lugar de honra Nós arrumamos a casa E perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Toma o lugar de honra Nós arrumamos a casa E perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Toma o lugar de honra Ele entrou em casa Ele está na mesa Ele nos observa Sabe que o esperamos E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Ao som da Tua voz, os nossos corações Queimam de amor Queimam de amor E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem Reconhecemos quem Tu és Queimam de amor Oh, som da Tua voz Queimam de amor Queimam de amor Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa E perfumamos ela toda Preparamos a mesa Toma o lugar de honra Nós arrumamos a casa E perfumamos ela toda Preparamos a mesa Toma o lugar de honra Nós arrumamos a casa E perfumamos ela toda Preparamos a mesa Toma o lugar de honra Toma o lugar de honra Toma o lugar de honra Quem tu és Toma o lugar de honra Toma o lugar de honra Quem tu és Toma o lugar de honra E reconhecemos Quem tu és Toma o lugar de honra 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 Toma o lugar de honra